Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje trago para vocês descontos, ofertas, novidades das Casas Bahia numa pesquisa de preços pré-Black Friday que ocorre agora em novembro. E se você já gosta desse tipo de conteúdo, acompanhe o canal. Por aqui eu sempre compartilho várias lojas para comparação de preços e vocês escolherem a sua preferida. Meu muito obrigado aos inscritos, aos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal, que deixam a sua sugestão de vídeo. Sejam sempre todos muito bem-vindos! Eu encontrei por aqui cox-top de indução, uma boca cadense 339 ou em 3 de 113. Ferro a vapor Arno Ultra Glass com spray R$ 219,90 por R$ 188,91 ou em 3 de R$ 62,97. E não esqueça de deixar seu like para ser recomendado no próximo. Cozinha compacta Amadeza 100% MDF, 8 portas, R$ 1.109,90 ou em 10 de R$ 110,99. Conjunto de panelas 7 peças Tramontina Bergamo, com revestimento antiaderente, tampas de vidro, cabos de baquelite R$ 319,90 ou em 10 de R$ 31,99. Bicama estilo sofá-cama com escrivaninha R$ 808,92 ou em 10 de R$ 80,89. Smart TV LED 43, Full HD, LG, tem inteligência artificial, HDR, Quad-Core, Bluetooth e HDMI R$ 2.158,00 por R$ 1.899,00 ou em 12 de R$ 158,25. Economia de R$ 259,00. E para não perder os demais descontos compartilhados por aqui, inscreva-se no canal e deixe seu like. Churrasqueira elétrica Arno, com controle de temperatura, menos fumaça. R$ 359,90 por R$ 289,99 ou em 9 de R$ 32,22. Vassoura mágica, cerdas giratórias e olha só, R$ 114,90 ou em 3 de R$ 38,30. Conjunto sala de jantar, mesa e 4 cadeiras, R$ 1.119,59 ou em 10 de R$ 111,96. Fritadeira sem óleo, ar-fry, 3,5 litros, R$ 377,89 por R$ 305,91 ou em 6 de R$ 50,98. Guarda-roupa solteiro, 4 portas com espelho e cama baú, R$ 700,81 ou em 10 de R$ 0,78. Uma da sugestão deixada aqui nos comentários, meu muito obrigado a você que participa. Forno elétrico Filco Multifunção, 1.500 watts, 46 litros, R$ 499,90 por R$ 449,00 ou em 6 de R$ 74,83. Escova rotativa Filco, R$ 151,09 por R$ 134,91 ou em 3 de R$ 44,97. Bufê sala, para sala de jantar com adega retrô, R$ 399,90 ou em 6 de R$ 66,65. Panela de pressão Panelux, alumínio polido, 7 litros, R$ 0,78,02 por R$ 64,90 ou em 2 de R$ 32,45. Aparelho para jantar e chá Oxford Biona, 20 peças, pratos rasos, pratos fundos, de sobremesas, xícaras e pires de chá, R$ 229,90 por R$ 209,90 ou em 7 de R$ 29,99. Tablet Samsung Galaxy 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 R$ 1.149,00 por R$ 1.099,00, de R$ 183,17,00, economia de R$ 50,00, e aqui o canal faz a pesquisa e você poupa! Poltrona na moradeira, R$ 559,00, de R$ 62,11,00. Smartphone Samsung Galaxy A11, 64 GB de armazenamento, câmera tripla com tela infinita de 6.4, leitor de digital, octa-core, 3 GB de RAM, tem o carregamento rápido e Android 10, R$ 1.699,00 por R$ 1.499,00, ou em 10 de R$ 149,90, economia de R$ 200,00, pesquisa e poupa! Batedeira Planetária Filco Turbo, com 11 velocidades, R$ 412,03,00 por R$ 296,91, ou em 5 de R$ 59,38,00. Guarda-roupa casal Closet Barcelona, com duas gavetas, R$ 451,49, ou em 7 de R$ 64,50,00. Notebook Dell Paint Gold, 4 GB, 500 GB de HD, tela de 15.6, Windows 10, Spirion, e olha isso, R$ 2.999,00, com desconto R$ 2.699,00, ou em 10 de R$ 269,90, economia de R$ 300,00. Pipoqueira Mondial, R$ 159,90, por R$ 112,41, ou em 3 de R$ 37,47,00. Cockstop H's Filco 5 Bocas, Bivolt, R$ 539,00, por R$ 499,00, ou em 5 de R$ 99,80, economia de R$ 40,00. Conjunto Sala de Jantar, 4 Cadeiras, Siena Móveis, R$ 619,03, ou em 10 de R$ 61,90, e não esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, para não ficar de fora da pesquisa de preços. Sofá Itália, retrátil e reclinável, tecido suede cinza, R$ 1.149,90, ou em 12 de R$ 95,82. Panela de pressão elétrica Retro 6 litros Filco, R$ 498,90, ou em 6 de R$ 83,15. Chaleira Tramontina Paris, em alumínio com revestimento antiaderente Starflon Max Grafite, 1 litro e 900, R$ 139,90, por R$ 96,90, ou em 3 de R$ 32,30. Conjunto de mesa lateral e apoio Retro Decore, R$ 249,90, ou em 4 de R$ 62,48. Cafeteira Elétrica Filco, para até 38 cafés, R$ 329,90, por R$ 260,91, ou em 5 de R$ 52,18. Economia de R$ 68,99. Aparelho de jantar e chá Oxford, porcelanas, 20 peças, pratos rasos, fundos de sobremesa, xícaras e pires de chá, R$ 379,90, por R$ 359,90, ou em 10 de R$ 35,99. Jogo de panelas antiaderente Tramontina, Alabama, 5 peças, R$ 296,39, ou em 9 de R$ 32,93. E aqui no canal tem outros vídeos só de panelas. Smartphone Motorola Moto G8 Play, preto Onyx, 32 GB de armazenamento, tela Max Vision de 6.2, HD, câmera traseira tripla, Android 9.0 e processador Octa-Core, R$ 1.299, por R$ 1.149, ou em 12 de R$ 95,75, economia de R$ 150,00. Cozinha completa Amadeza Jade, armário e balcão, sem tampo e pia Amadeza Móveis, R$ 2.449,90, ou em 12 de R$ 204,16. Ventilador de mesa Arno, ultra silencioso, com 3 velocidades, R$ 219,90, ou em 2 de R$ 109,95. O Meleteira Binox, 14 centímetros, R$ 69,90, por R$ 48,40, economia de R$ 21,50. Refrigerador Brastemp Frost Free, com gavetão de legumes, 375 litros, de R$ 2.699, com desconto R$ 2.449, economia de R$ 250,00. Refrigerador Brastempore, pesquise e poupe. Panela E.O. Loreto, 28 centímetros, da Tramontina, R$ 149,90, por R$ 119,90, ou em 4 de R$ 29,98. Cama Box Casal, mais colchão, molas ensacadas, R$ 899, por R$ 85,05, ou em 10 de R$ 85,40. Smart TV LED, 32 polegadas HDLG, com inteligência artificial, HDR, Quad-Core, Bluetooth, HDMI, USB, R$ 1.574,90, por R$ 1.349, ou em 12 de R$ 112,42, economia de R$ 225,90. Liquidificador Monde Turbo, 12 velocidades, 1000 watts, R$ 149,90, por R$ 107,91, ou em 3 de R$ 35,97. Guarda-roupa casal Madeza, 6 portas batentes, com espelho, R$ 97,90, ou em 10 de R$ 97,99. Kit Britânia, Lar Doce Lar, vem aspirador de pó, ferra-vapor, R$ 278,90, ou em 5 de R$ 55,78. E não esqueça de se inscrever no canal, e deixar seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Smart TV LED, 50 polegadas, UHD, 4K, Samsung, com controle remoto único, visual livre de cabos, Bluetooth, HDR Premium, HDMI e USB, R$ 2.490, ou em 12 de R$ 207,50. E é isso, meus amores, que pude mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal. Todos os dias compartilhe a pesquisa de preços, achados, novidades. Sua sugestão quer deixar nos comentários. Estamos aí numa maratona para pesquisar preços pré-Black Friday. Vai acompanhando o canal. Deixa seu like para ser recomendado no próximo. Meu muito obrigado aos inscritos, aos que estão chegando e se inscrevendo. E até a próxima!